E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal ProSotec para mais um vídeo. Muito obrigado que você está aqui, olha só, voltamos aqui com o vídeo no canal. É isso mesmo, depois dessa paradinha aí, né? Porque Pokémon GO, como já falei pra vocês, está dando um pouco assim de... Não está dando vontade de jogar, né? A gente joga casualmente, como eu já falei em vários vídeos, né? A Niantic está transformando o jogo em... Naquele joguinho que a gente abre uma vez por dia, uma vez por semana aí, pra poder jogar. Infelizmente, tá? Estou gravando esse vídeo aqui no domingo, está tendo o evento da amizade. Eu acho que até acabou, né? Que já são 3 horas da tarde. Mas nós estamos aqui hoje é para jogar Super Mario Kart. Isso mesmo, essa série aí de poucas visualizações, poucos likes e nenhum comentário. Mas que eu gosto de trazer aqui pra vocês. E tem sempre alguém aí que gosta de assistir, tá? E deixa eu colocar a jatela aqui. No dia de hoje nós vamos jogar com a princesa. Por que com a princesa? Tá chegando o dia das mães aí e nós vamos aqui homenagear todas as mulheres jogando com a princesa, tá? Então vamos aqui, sem mais delongas, de 100 cilindradas. Vamos aqui, olha só. A princesa é a única mulher aqui do jogo, né? E vamos testar as habilidades dela aqui como corredora. Nós já fizemos, olha, a musho copa, a copa cogumelo, né? A copa flor. E agora vamos para a Star Copa Race, a copa das estrelas. E vamos ver se a gente consegue aí classificar em todas em primeiro lugar. Claro que as dificuldades vão aumentando. Então nós temos aqui o Bozo. Olha só, o Bozo é o primeiro, é o nosso inimigo aqui, número 1. Vamos ver, chegamos aqui já tomando porrada de todo mundo. Essa pista aqui é uma pista não muito veloz. E a princesa não é uma corredora muito rápida. Nós estamos tomando porrada aqui até do cogumelo, até do Todd. Olha só o Mario aí, vai começar a brilhar? Não, pritice. Vamos enfrentando o Copa. Vai, pula, pula. Cheio de água, 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 água. Vamos, 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 vamos. Ainda não conseguimos chegar na... Olha, estamos brigando. Agora vai. Isso, garoto. Conseguimos a primeira colocação. Vamos ver se a gente consegue manter... Upa, quase que eu caio dentro da água. Vamos, vamos, vamos. Eita. A musiquinha é boa, né? Ixi, lá vem, lá vem bomba, lá vem bomba. Conseguimos fazer o Mario descorregar. E o Bowser está atacando. Opa. E a gente só pega a moeda, a gente só pega a moeda. Última volta. Vamos lá, vamos lá. Ui, por pouco, quase, quase que a gente... Vamos, 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 será que vamos conseguir? Escorrega aí, escorrega aí. Ninguém vai escorregar. Bowser em segundo. Todd em terceiro. E o Mario vem brigando com o gorila. Com o Donkey Kong. O Mario passa em quarta ainda. E o Donkey Kong em quinto, né? O Kong. Donkey Kong Jr. Conseguimos aí. Se viu como foi complicado, né? A princesa não é uma ótima corredora. Ela é uma das mais velozes nessas pistas aí. Mas vamos lá. Conseguimos a primeira colocação. Vamos para a segunda. Eita, esse aqui é o mapa que eu chamava na minha infância quando eu jogava Super Nintendo. Era o mapa Lama Brasil. Você reparar que aquela lama lá, tem o formato da bandeira do mapa do Brasil. Diga-se, não é? Olha lá, ó. Tem o formatozinho da bandeira do Brasil. Até com ele de Marajó. Ali em cima, ó. O que a gente chamava isso aqui de mapa Lama Brasil. Opa. Também não é uma boa pista para a princesa. Eita. O que a princesa... Vamos, vamos. Escorrega muito. E essa pista aqui, claro, né? Estamos já no Star Cup. Ou seja, a dificuldade, claro, que aumenta. Quase que a gente bate ali na florzinha. Rapaz, o bicho quer mesmo pegar a gente. Deixei um cogumelo ali. Ele não caiu. Quem caiu foi o Todd. O Todd caiu. E olha ele aqui do lado. Ele já tem uma tara pela princesa, né? Ele fica sempre pegando a princesa em todos os jogos do Mario. Então aqui que ele... Bora, bora. Final Cup! Não foi aí, agora estamos escorregando. Ele tentou, tentou até que conseguiu, hein? Pegar a gente. Acho que não era de passar em primeiro, não. Mas conseguimos a segunda colocação. Conseguimos a segunda colocação. Estamos aí, acho que empatado com ele agora. Olha a musiquinha da princesa. Vai ser disputado isso daqui. Que bom, né? Que os dois primeiros vídeos foram muito fáceis pra gente. Estamos aí, olha só. 15x15. Disputando com o Boss aí, ponto a ponto. Ixi, agora no gelo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, princesa, bora, princesa. Acelera, princesa. Não conseguiu. Mas conseguimos um pouquinho, porque o Boss é pesadão, né? Eita. Opa! Conseguimos de viagem todos os blocos. Ele passou também. Vamos lá, vamos lá. E lá vem ele atrás da gente de novo. Opa! Tá, rapaz. Isso aqui. Ai, do meio, rapaz. Ai, do meio, seu bombadão. Seu pesadão. Sou uma princesa, rapaz. Respeita as mulheres. Eu não sei o que aconteceu. A gente passou por dentro. Não sei o que aconteceu. Era pra gente ter pirado ali. Respeita as mulheres, rapaz. Deixa as mulheres passar. Com licença aí, Luigi. Respeita as mulheres. Abre o caminho aí, rapaz. Abre o caminho. Deixamos ali. Isso. Vamos lá. E conseguimos. Primeiro lugar. E ele em segundo de novo. Tá disputado. Vai pra última corrida. Pra ver quem é que vai ficar em primeiro. Um minuto e nove segundos. Uma corrida rápida, né? Olha só. Um, nove, zero, sete. Estamos aí com alguns pontinhos na frente dele. Isso aí, olha só. Se a gente ficar em segundo agora, fica tudo empatado. Então, vamos agora tentar ganhar essa aqui pra abrir vantagem pra última corrida. Round four. Na casa dele. Vamos lá, princesa. Acelera. Simbora comigo. Simbora comigo. Ui, fácil que eu bato. Mas ele é muito rápido. Ele demora pra pegar a velocidade, mas ele é muito rápido. Tanto o Bossy quanto o Donkey são muito ráp... Achei tem que se dar bem nessa daqui, cara. E repararam que tudo quando é... Quando é... Quando é... Pista do Bossy. Não me deu bem. Não estou me dando bem, né? No último vídeo eu também não fui bem... Na pista do Bossy. Concentração, concentração. Quase não estou olhando pra câmera. Olha só, olha só, olha só. Briga ponta a ponta aqui, cara. Tá disputado. Última volta. Última volta. Vamos, princesa. Vamos, princesa. Vamos mostrar aqui. Mulheres também sabem pilotar. Eu peguei nada boa. Opa, sobe. Olha só. Ele está ali do lado. Vai ser na curva. Vamos passar na frente. Vitória. Conseguimos vencer no sufoco. Não foi nossa melhor volta, mas conseguimos vencer. Olha só. 2.5. 2.29. E 2.5. 2.49. Ou seja, 20 milésimos de segundo. Na frente do Bossy. Foi disputadíssimo. Conseguimos abrir vantagem na primeira posição. Mas ele pode passar ainda. Eu acho que ainda pode passar na frente. Então vamos garantir aqui pelo menos a segunda posição. Vai, meu. Vamos lá. Acelera. Não acelerou. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é mais não derrapa tanto, né? Então, e aquelas outras tipos de pistas não é bom. Tomate. Tomate. Atrasamos ele ali um pouquinho, né? Ele já vai ter que ultrapassar todo mundo. E já ajuda pra gente. Não precisa. Ela precisa derrapa muito. Ah, tem que fazer a nossa parte também, né? Ele já tá atrás da gente. Olha aí. Mas estamos garantidos. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Continuar assim a gente é campeão. E ele ataca muito, né? Ele joga muita coisa. E passou. Consegui o terceiro não. Achei que tá pelo menos o segundo. Sai, Todd. Sai, Todd. Sai, Todd. Será que não foi a última volta? Não. Falta mais um ainda. Dá tempo da gente se recuperar. Olha, isso aí. Quando a gente bate nele, já freia. O bicho é muito pesadão. De novo. Ainda bem que a gente tem muita moeda. Não, porque senão... Ia pirar na hora. Fica importante também pegar bastante moeda. Bora. Última volta. Estamos na briga aqui ainda. Vamos ver se a gente consegue pegar algo aqui. Pegamos o cogumelo. Acertamos. Acertamos ele. Vamos agora ter que abrir vantagem. Vai que ele nem chega. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito. Cara, não acredito. Vai. Não acredito, cara. Vamos ter que refazer a corrida. Oh, não. 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 Oh, rapaz. Estava tão perto. Maldito Todd. E eu vou ser porque você gosta da princesa, né? E a gente se... Imagina se odiasse. Seu infeliz. E o boso ainda conseguiu ganhar a corrida. Ah, Todd. Vamos lá. Agora vai. Não. Agora o Tresito não vai, não. Ficando um X aí. Olha, querendo ultrapassar. Bixinha, bonitinha. Olha. Por que ele não cai na própria armadilha? Armadilha. Vamos, 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 vamos. Agora estou com... Sangue nos olhos. Mano, faca no dente, olha. Faca no dente. Ai, do rei, rapaz. Terceiro lugar. Estou com sangue nos olhos. Agora vai, agora vai. Isso, estou passando. Eu quero a vitória. Não quero ir só no segundo lugar, não. Quarta, quarta volta. Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero a vitória. Ih, não consegui pegar nada. Vamos, vamos, vamos. Fica de olho em você, boso. Agora, 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 agora. Isso, calma. Ah, vira, 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 vira. Faz aquele movimento com a cabeça para a curva ser melhor. Isso. Vamos lá, última volta. Estamos aqui. Vem, boso. Vem, boso. Vem, boso. Vem, boso. E aí, pira na batatinha? Não, você não pirou. Agora eu estou aqui. Eita, agora eu não caí, boso. E ele está tentando. E ele está tentando. Eita, últimas curvas. Lá vem a princesa para a vitória. Conseguimos, olha aqui, a primeira posição nessa disputa. Foi a mais disputada, né? Dos três campeonatos. Boso aí deu o trabalho, 42.9 pontinhos de diferença. 9 não. É, 11 pontinhos de diferença. Oxe, que 11, rapaz, matemática. Até esqueci, 42 a 33, se não me engano. E aí, princesa em primeiro lugar. Estamos aí felizes, galera. Muito obrigado por que você está acompanhando os vídeos aqui de Super Mario Kart. Deixa o joinha, deixa o like. Obrigado por que você está aqui conosco. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos para... Deixa eu trocar de tela aqui, né? Vamos para a Copa Especial. Então, espero que você no próximo vídeo aqui do canal, Professor Tech. Um abraço, fui!